Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Que a paz esteja na tua casa hoje e sempre. Deus nos deu a vida e a coragem para vencermos os problemas, os sofrimentos, as diversidades, porque em Jesus Cristo nós somos muito mais que vencedores. Quem foi que te disse que você tem que assumir essa enfermidade, esta angústia? E pronto, quem disse? A palavra de Deus nos diz ao contrário. Ela nos diz que Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida em abundância. Aceite verdadeiramente que Jesus Cristo veio e tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E na cruz, Ele pagou todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muitas vezes perdemos a coragem no meio do caminho e temos a necessidade de dizer que alguém é o culpado, quando na verdade a culpa é nossa. Fomos nós que perdemos a coragem e caímos. Meu irmão, minha irmã, é na queda que a água ganha força e faz energia. Confie a Deus todas as tuas preocupações que Ele cuidará de vós. Deixe o Padre rezar por você agora. Senhor Jesus, Tu que passastes pelo mundo fazendo todo o bem, curando todos os doentes, nós te pedimos hoje, dignai-vos a abençoar este teu Filho e esta tua Filha, que sofre com os males do corpo e da alma. Liberta-os da depressão, das angústias, do desânimo, do mau humor. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos, livra-nos de todos os perigos, de toda a maldade, de todas as enfermidades. Vai aonde nós não conseguimos ir, Senhor, e cura, cura o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida. E que neste momento a tua bênção e a tua graça recaiam na vida de cada um destes teus filhos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.